Oi galera da PAMP, oi amiguinhos da comunidade, simpatizantes, tudo bem? Eu sou a Jolie, já há um pouco mais de 10 anos, vou ter a jornada no ano passado, participei de alguns campeonatos regionais, de alguns campeonatos online, então poucas pessoas me conhecem, nem todo mundo. E eu tirei o Alexander, eu queria muito conhecê-lo pessoalmente, ainda não conheço, e espero também que agora, em 2019, a gente possa se conhecer, conversar, trocar mais ideias sobre a PAMP, sobre a vida profissional, e assim a gente possa também conhecer outras pessoas, da própria comunidade, do próprio Facebook, passar um pouco dessa parte online para a parte pessoal, né? Será muito bom! Então, Alexander, galera da PAMP e amiguinhos, que o Natal de vocês seja maravilhoso, seja muito bom, que não seja só apenas uma ceia, mas sim uma comunhão entre a família, entre os amigos, que vocês possam se divertir bastante, que vocês tenham um excelente Réveillon, que a passagem de ano traga muitas coisas boas, e 2019, seja repleto de maravilhos, de bons desempenhos, de muitas notas S, muitos SSS, e 2019, seja repleto de conquistas, vitórias, de muitas coisas boas, e nada de coisa ruim, nada de atiação, nada de se desanimar, nada de desistir no primeiro R, que vamos tentar sempre buscar o Leste, buscar o Lá, limpar os Beds, limpar os Rates, e aí, tentar sempre melhorar, cada vez mais, tanto na vida da PAMP, quanto na parte da PAMP, quanto na vida profissional, na vida adulta, que agora, né, não somos mais crianças, né, então, é a vida, temos que crescer. E dedico essa Creed David 3 pra você, Alexander, espero que vocês também possam jogá-la, né, eu vou tentar jogá-la mais várias vezes também, né, pra vez que eu consigo uma nota melhor, e que vocês também venham jogá-la, e venham se divertir cada vez mais. Então, que todos tenham um fim de ano maravilhoso, que vocês possam se divertir cada vez mais, e que nunca desistem no primeiro F de vocês, sempre tentem melhorar, várias e várias tentativas. Essa é a minha mensagem, foi meio improvisado aqui o vídeo, mas espero que tenham gostado, e que todos tenham uma excelente noite, um certo dia, e até uma próxima com vocês. Então, beijos a todos, da galera PAMP e amiguinhos, até uma próxima, valeu! Ó, essa Creed, vou pegar o que eu entendi, o que eu não entendi. Já sabe, né? Valeu! Valeu, Neto! Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora, bora Vamos, 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 vai, vai Apoi Apoi Tudo bem? Apoi Obrigado.